E eu disse, bora, bora, bora pro céu E a sua velha tá com saudade do céu E é só falar, tu, ah, tu Tu fica sem vergonha depois que eu abro E é só falar, tu fica sem vergonha depois que eu abro Vai, meu amor! Bora aí! Fica aqui, fica aqui Tá com saudade agora Quem te vê assim tão santa Não imagina o que tu faz na cama Loucura com doideira, doideira com loucura É uma delícia você toda Bora, bora, bora pro model Que a sua velha tá com saudade do céu E eu disse, bora, bora, bora pro model Que a sua velha tá com saudade do céu E é só, ah, u, ah, u, tu fica sem vergonha Agora é o seguinte, ó, vamos aprender, vamos aprender a fazer esse ai, ui Tá certo? Primeira, vamos ensinar E é só ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu, rapaz E é só ai, ui, ai, ui Pronto, agora é o seguinte, ó Essa linha imaginária daqui, ó Essa linha imaginária Daqui pra cá, todo mundo faz ai E daqui pra cá, todo mundo faz ui Agora é o seguinte, o lado de cá tem muito mais gente Vocês do lado de cá vão ter que se esforçar muito Pra chegar no volume de cá Tá certo? Vou mandar que eu quero ver se você grita Lá de cá é aio Atenção, posso ver ali mesmo, comigo E é só ai Ui, 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 ui Rapaz, vou lhe dizer uma coisa O lado menor tá com mais volume do que o maior Rapaz, o que é isso, rapaz? O lado de cá tá gritando ai, mais alto do que o ruim do lado de cá Vamos de novo, de novo, de novo, vai Vai comigo, vai, 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 vai E é só ai Ui, 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 ui Ainda tá maior o lado de cá, hein Tá mais alto o lado de cá, ó Galera masculina, bota o grave pra fora aí, meu irmão Bora, bora E é só ai Ui, 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 ui E é só ai Ui, 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 ui Tu fica joga pra seu E é só ai Tu fica sem vergonha, depois tem uma palma E é só ai Tu fica sem vergonha, depois tem uma palma Tu fica sem vergonha, depois tem uma palma Quem te vê assim tão santa Não imagina o que tu faz na cama Loucura com doideira, doideira com loucura É uma delícia você torna a rua Bora, bora, bora Pro poder E a sua velha da goza Di tonto Eu decido Bora, bora, bora Pro poder E a sua velha da goza E é só rá Ai E você canta a palma μαçete E é só rá Ah Tu fica sem vergonha, joga BOE Tchau! 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 Pois é! Tchau! 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 Tchau!